Os Moinhos E quando o rio a água levar O moleiro tem sempre que fazer Ora moi, moi, moi e o moi Nunca para de noer Ora moi, moi, moi e o moi Nunca para de noer Alqueres milho vou levar Tela exterrinha vou trazer Alqueres milho vou levar Tela exterrinha vou trazer Ora moi, moi, moi e o moi Nunca para de noer Ora moi, moi, moi e o moi Nunca para de noer No brau rio vai escar E o moinho não pode mais moer No brau rio vai escar E o moinho não pode mais moer Ora moi, moi, moi e o moi Nunca para de noer Ora moi, moi, moi e o moi Nunca para de noer Ora moi, moi, moi e o moi Nunca para de noer Ora moi, moi, moi e o moi Nunca para de noer Oh lindinha, vem à janela Oh lindinha, vem à janela Vê o teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra Vê o teu amor, ai, 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 que ele vai pra guerra Ele vai pra guerra Deixa eu ir Deixa eu ir Ele é rei paz novo, ai, 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 ele torna a mim Ele é rei paz novo, ai, 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 ele torna a mim Ele torna a mim Se Deus quiser Ele torna a mim E ainda vem a tempo, ai, 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 para arranjar a mulher Ainda bem a tempo, ai, 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 vai arranjar a mulher Para arranjar a mulher Para arranjar a felhinhos Para arranjar a mulher Para arranjar a felhinhos Ainda vem a tempo, ai, 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 para lhe dar beijinhos Ainda vem a tempo, ai, 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 para lhe dar beijinhos Lisboa já tem sol, mas cheiro à lua Nasce a madrugada sorrateira E o primeiro elétrico da lua Faz coro com a chinela da ribeira Se chove, cheira à terra prometida Mas jurico tem o cheiro a rosmaninho Nas tasca das fielas mais escondidas Cheira a iscas com elas e a vinho Um graveiro numa água cortada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa florida da fada Cheira bem, cheira a Lisboa E a fragada que se ergue na proa E a varinha que temem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa e cheiros de flores e de mar Lisboa e cheiro aos cafés do rio E o fado cheiro sempre a solidão Cheira a castanha assada se está frio Cheira a fruta madura quando é verão Teus lábios têm o cheiro de sorriso Procissões têm o cheiro de cantigas Os rapazes que perdem o juízo Quando lhes dá o cheiro a raparigas Um graveiro numa água cortada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa florida da fada Cheira bem, cheira a Lisboa E a fragada que se ergue na proa E a varinha que temem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiros de flores e de mar Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa A fragada que se ergue na proa A varinha que temem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiros de flores e de mar Olha o cochicho que se parte de apitar Pipipipipipipi e nunca mais afina Rapaziada isto agora é que vai dar É mexer e apalvar o cochicho da menina Santo António já se acabou O São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João Dá cá um balão para eu brincar Santo António já se acabou O São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João Dá cá um balão para eu brincar Viva o Santo António Viva o São João Viva o 10 de junho a restauração Viva até São Bento Somos arranjar Muitos feriados para festejar Ora zumba na caneca Ora na caneca Zumba O diabo da caneca Toda a noite que é trapumba Ora zumba na caneca Ora na caneca Zumba O diabo da caneca Toda a noite que é trapumba É uva que tem greinha Oh e oh ai É fruto de bom sabor Oh e oh ai É como os beijos que levo Oh e oh ai Da boca do meu amor Ora zumba na caneca Ora na caneca Zumba O diabo da caneca Toda a noite que é trapumba Ora zumba na caneca Ora na caneca Zumba O diabo da caneca Toda a noite que é trapumba Quem me der a ser do Porto Oh e oh ai E no Porto ter alguém Oh e oh ai Ter a mesma liberdade Oh e oh ai Que a gente do Porto tem Ora zumba na caneca Ora na caneca Zumba O diabo da caneca Toda a noite que é trapumba Ora zumba na caneca Ora na caneca Zumba O diabo da caneca Toda a noite que é trapumba O diabo da caneca Toda a noite que é trapumba Santo António de Lisboa Santo António de Lisboa Oh e oh ai Para mim foi um ladrão Oh e oh ai Das três pernas que me deu Oh e oh ai Só duas chegam ao chão Ora zumba na caneca Ora na caneca Zumba O diabo da caneca Toda a noite que é trapumba Ora zumba na caneca Ora na caneca Pecava Dá-me um beijinho Eu dou, eu dou Por dar um beijinho Ninguém pecou Dá-me um beijinho Eu dou, eu dou Eu dou, eu dou Muito sapato Muito sapato se rompe Adeus Oh granja do teto Adeus Oh lugar da ponte Por causa de uma menina Muito sapato se rompe Dá-me um beijinho Eu dou, eu dou Por dar um beijinho Ninguém pecava Dá-me um beijinho Eu dou, eu dou Por dar um beijinho Ninguém pecou Dá-me um beijinho Eu dou, eu dou Por dar um beijinho Ninguém pecava Dá-me um beijinho Eu dou, eu dou Por dar um beijinho Ninguém pecou Dar um beijinho Que o dar um beijinho Dij um beijinho Ninguém pecou Ninguém pecou Dij um beijinho Carina Dij um beijinho Dij um beijinho Questão Deus Dá-me um beijinho, eu dá-me, eu dá-me, eu dá-me, por dar um beijinho ninguém te cava. Nas voltas do Rio Douro, há uma graça tamanha, que diz logo ter nascido nas lindas terras de Espanha. Leneiroso, violento, lembrei cruzeis entre o pé, numa desfilada ao vento, ao touro, o redondé. Ó meu Rio Douro, do vinho famoso, ó Rio Dourado, não sejas vaidoso. Ó meu Rio Douro, do vinho famoso, ó Rio Dourado, não sejas vaidoso. Da fronteira até ao mar, Onde as margens dão um mote, a quem o queira sonhar, imitando o bom choque. Rio Douro tem dois nomes, não é o Douro que tem, é um Rio para dois, para dois que se dão bem. Ó meu Rio Douro, do vinho famoso, ó Rio Dourado, não sejas vaidoso. Ó meu Rio Douro, do vinho famoso, ó Rio Dourado, não sejas vaidoso. Ó meu Rio Dourado, não sejas vaidoso. Ó meu Rio Dourado, não sejas vaidoso. ómlvio famiglas, ómlvio famigloops e músculo. Óokedo, óbvio amigas e músculovos, ómlvio famiglas, ómlvio vinho afu, ómvio coercamente, ómvio coelho casela. Ómvio boa atida, ómvio coelho chubo, ómvio o chufa, ómvio coelho fritura, ómvio coelho coch 밑 , ómvio coelho Música 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 Música